A galera que consome a internet, os negócios, tudo assim, é molecada, pessoal da verdade. Então, tipo assim, botar uns caras mais antigos assim, a galera às vezes nem conhece ou vai ter que, tipo, pesquisar pra caralho, não sei o que. E a galera hoje em dia não quer, quer tudo de mão beijada. Quer tudo na mão, exato. Foi o que eu aprendi na internet, tipo assim, até mesmo pra gravar um vídeo, fazer não sei o que e tal. Você tem que deixar tudo explicado, nem que você tem que desenhar, tem que fazer não sei o que, pra galera entender o que é o negócio, entendeu? Então, tipo assim, é foda, tipo assim, a gente tem que, obviamente, tem que juntar útil com a galera lá, pegar a galera antiga, mas juntamente dá muito mais moral, dá muito mais visibilidade pra galera, tipo, que vai dar mais a retenção do público. Verdade. A galera vai querer ver, ver uma fofoca, ver não sei o que, vai lá botar meu pai aqui pra conversar e tudo, uma outra eu conheço hoje em dia por causa de mim. É. Porque, tipo assim, hoje em dia, alguma molecada, alguma galera fala, pô... Você tem mais seguidor que ele, né? Eu tenho. Então, tipo assim, a galera chega lá e fala assim, porra, você que é o pai do Tulinho, né, que não sei o que e tal, aí ele, é, sou eu, que não sei o que e pá. E aí, tipo assim, o jogo inverteu agora, muita galera conhece ele por causa de mim, por causa dessa parada da internet e tudo, então, tipo assim, aí hoje em dia fala, você que é o pai do Tulinho, né? Aí eu falo, aí eu falo, chupa pai, caralho, você é meu pai agora, seu merda. Não é mais o filho do Tulinho, que é meu pai. É, entendeu? Mas, tipo assim, ele leva na moral isso aí, ele acha bom, ele acha muito bom quando isso acontece, ele fala, porra, Tulinho, o trabalho tá sendo da hora e tal e tudo. Aí ele fica mais feliz mesmo pra querer gravar, sabe que quando a gente grava junto, dá mais visibilidade, dá uma parada da hora, porque é pai e filho. Ainda mais agora, tipo assim, eu tô fazendo as paradas na internet, ele é o Tulinho, maravilha também, pá. Então a gente costuma juntar, sabe, essas coisas pra poder dar certo, tanto pra ele, pra mim. E aí, como eu tava falando, já me deu uma conversa na outra, né? Aí o povo de negócio de internet, o pessoal hoje em dia quer saber muito mais, tipo assim, dá um exemplo, de saber da Virgínia do que Amaral, meu pai, Luizão da vida, entendeu? Então, tipo assim, é quem consome mesmo a internet é a galera da nova geração. É a molecada, sim. Então, tipo assim, sempre pra poder fazer as paradas, sempre tem que botar a galera que tá no meio hoje em dia. A galera antiga e tudo, é da hora pra caralho que eles contam umas histórias que ninguém nunca sabe, que é muito mais da hora. É maneiro pra caralho, eu adoro. Mas quem consome é a galera mais da hora. É, entendeu? Mas não é todo mundo que pensa igual a mim, entendeu? Então, tipo assim, a molecadinha, quer ver coisa dos famosos, ficou com quem, brigou com quem, amigo de quem, tá com não sei o quê. Então, tipo assim, é bem isso, saca? A nova geração é fofoca. Hoje em dia é fofoca, briga com quem, pega com quem, é isso que dá hoje em dia, fofoca. E aí E aí E aí